Fala aí galera, beleza? Então, hoje eu tô aqui no centro da cidade, vou fazer esse passeio aqui, ó, o de trem, e vou também visitar o museu aqui, uma livraria aqui no centro, pra mostrar pra vocês aí. E aí se eu posso pegar esse bonde agora, né? Então, sentar aqui no trenzinho, achar um lugar bacana. Então, vou parar agora aqui na parada número 13, e vamos entrar aqui no museu agora. Então, aqui começa um pouco da história da Nova Zelândia, né? Então, que eram as aves que tinham aqui na Nova Zelândia, as canoas polinésias aí, ó, sítio arqueológico, muita coisa pra ver. Vocês podem entrar no site do museu aqui, de Christchurch, e ter uma pesquisada melhor pra quem é mais interessado, né? Aqui são todos eles, aterfatos maores, né? Aqui já entramos já na parte, que é a hora que os ingleses chegaram, né? As coisas que eles trouxeram pra cá, né? Uma máquina de costura aí, que legal, muito legalzinho. Primeiras casas aí, feitas pelos ingleses. Então, aqui a gente já chega já nessa galeria, né? Que é o local de aterfatos e móveis, né? Tudo que tinha dentro da casa dos ingleses, né? Quando vieram pra cá, em massa mesmo. Eu vou subir a escadaria aqui agora, que tem mais coisa lá em cima, ó. Olha que prédio interessante, que prédio lindo. Então, como eles se desvestiam no passado, né? Então, vamos botar aqui. Basicamente tudo tradicional em inglês, né? Então, galera, vocês estavam falando comigo aqui agora, que eu não sabia disso não. Mas essa casa era mais no sul, né? Daí ele é só esse casal que fez essa casa de conches. Foi uma das casas mais famosas, um dos prédios mais visitados aqui da Lava Zelândia, por mais de um milhão de pessoas, até mesmo a rainha da Inglaterra visitou isso aqui, essa casa. E é isso aí, galera. Contando um pouco mais da história aqui da Lava Zelândia pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Não esqueçam de deixar um likezinho aí, entendeu? Fazer um comentário, coisas que vocês querem ver. E também se inscrever no canal e nas nossas redes sociais. Lá no Facebook, no Instagram, no TikTok. Valeu. Tô meio gripado ainda, mas tô melhorando. Tô melhorando, tô ficando mais alegre. Tô ficando mais alegre.